Bom dia a todos aí, estamos aqui no município de Socorro, aqui estamos iniciando o nosso parreiral aqui de uva. Temos aqui uma niágara branca, comecinha ainda pessoal. Aqui temos uma Isabel. Bastante caixinha já. E aqui eu tenho uma Cora. Começando aí né pessoal. E aqui eu tenho uma Cora. Obrigado.